Olá! Olá! Tchananã! Voltei, galera! O que é isso? Eu prometi pra eles que eu vou me comportar e que eu vou fazer terapia. E que eu não vou mais usar drogas. Muito bem, mas tem que se comportar bem aqui também, sabe? Aqui, sim. Amigas? É claro. Vem cá. Chinês, grava. Ei, ei! O que está acontecendo aqui? Conta aí, Anabel. Conseguiu que queria isso? Eu sempre consigo tudo, com os homens e na vida. Ela está aqui porque é uma vencedora. Olha, não há nada como namorar um pouco com um homem maravilhoso. Apaixonada? Ela nem sabe o sobrenome. Quanto custou esse homem aí maravilhoso? Escuta, eu não preciso saber disso nem perguntar pra ninguém. Eu preciso de orgasmo. Em orgasmo? Eu vou ficar esperando a próxima encarnação. Eu só preciso de um senhor que me leve num restaurante chique, que puxa a cadeira pra eu poder sentar. Na verdade, se eu tiver isso, eu já estou satisfeita. Então, fala com ela. Agora ela é milionária. O que você está dizendo? Ah, desculpa. Por que eu disse isso? Desculpa, não foi nada. Tudo bem. Estou curiosa. Onde a Yolanda guardava esse segredo? Na floresta, né? Pô! Olha, eu achei uma coisa, mas eu não sabia o que era. Um che...